E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha que prazer que eu tenho de estar aqui, mesmo que virtualmente, mas de estar aqui com a Ari França e Cacau Protasso para a gente falar sobre uma amarração do amor que está chegando em breve aos cinemas. Primeiro de tudo, muito obrigado, pessoal, por esse espaço e pelo tempo de vocês. A gente que agradece estar aqui hoje. A gente que agradece pela força. Eu queria começar perguntando para vocês, o filme fala, sem a gente falar muita coisa, sem a gente dar muitos spoilers, mas ele fala sobre intolerância religiosa, sobre a dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de conviver com o outro. E num país como o Brasil, acho que poucos assuntos são tão urgentes e tão importantes de serem discutidos. Para vocês, isso foi algo essencial para entrar no projeto? Além de ser uma comédia leve, uma comédia romântica, mas colocar esse tema em pauta? Para mim, foi muito, porque a gente não respeita o outro. E, às vezes, aquilo que a gente não conhece, a gente tem um preconceito, a gente tem uma rejeição. É importante a gente falar de um assunto que a gente não fala nunca. E isso me atraiu bastante. Eu falei, vou ajudar a contar essa história, junto com todo mundo. E a comédia é bom, porque a gente dá um puxãozinho de orelha de uma forma sutil, engraçada e leve. Olha, Marcelo, a intolerância não é uma coisa dos nossos tempos de hoje, desse ano. A intolerância é uma coisa que veio, vem e virá, se a gente não toma cuidado. Agora, eu, particularmente, não tinha prestado tanta atenção nesse tema na época como estou prestando agora, porque agora que a coisa radicalizou. Então, eu acho que agora é um momento muito legal do filme ser lançado, porque agora o bicho pegou. Agora, o império dos haters, o Brasil dividido em dois nacos, que, às vezes, latem uns para os outros com o mesmo tipo de verborragia odiosa, é tudo muito feio. Tudo muito feio. Então, o filme vem e propõe outro tipo de coisa. E expõe, inclusive, o ridículo que é isso. E, para vocês dois, Ari, como é que foi ser antagonista da Regina e Cacau? Como é que foi ser antagonista do Samuel? Como é que foi a construção dessas cenas? Que eu digo assim, cara, a gente está vendo que eles estão querendo se matar, mas o Ari e a Cacau devem estar se divertindo horrores de contracenar um com o outro nesse sentido. Ah, foi bem divertido, assim. A gente sempre, antes de filmar, a gente conversava bastante antes. A gente falava, ah, é que vamos fazer assim. A gente trocava muita ideia, né, Ari? A gente sempre teve um diálogo muito direto. Porque a Cacau é, gente, essa pessoa, assim como vocês estão vendo. É uma pessoa muito assim. Não tem uma coisa que, ah, não sei quem disse. Tem uma cara aqui, outra cara ali. É uma pessoa muito direta. Então, é muito bom trabalhar com alguém assim. Era muito transparente tudo, o tempo todo, né? Então, foi muito bom. Trocava, vamos fazer assim, vamos fazer assim. O que você acha assim? Ah, eu acho isso. O que você acha? Então, a gente trocava muito antes. Então, quando a gente ia para a cena, a gente já sabia muito um do outro. Sim. O que a gente ia, o que a gente queria fazer. E acho que isso facilitava bastante o nosso caminho. E aí era curioso de filmar. E até quando a gente errava, a gente ria bastante, a gente se divertia bastante. Foi bem bom. Engraçado, a gente nunca tinha. Foi uma coisa de bater, desculpa a expressão, de bater o santo, porque a gente nunca tinha se encontrado antes profissionalmente. Claro, eu admirava, era fã dela, como o Brasil inteiro, mas eu nunca tinha trabalhado com ela. E aí que sempre tem aquela coisa, né? E será que a pessoa, sabe isso aqui? Eu sou a mais sócio do mundo, gente. É a Catau. Olha só. Vamos aproveitar um pouco para falar, bem ou mal, mas falar de quem não está aqui. Caroline Fioratti, a diretora do filme. Como é que foi a relação com ela? Eu sei que na comédia é muito difícil a gente pensar assim que há, que se segue, e precisam ler o que está no roteiro, né? Existe muito espaço para improviso e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação com a Carol e disso de tinha muito espaço para Caco. Se vocês quiserem entregar alguma coisa ali que a gente vai ver que vocês criaram na hora, vocês fiquem à vontade. Como é que foi esse processo com ela? Carol é um anjo. Carol é super dada. Carol super dá um espaço para a gente. Ela troca. Ela ouve. Isso é muito bom de uma diretora. Não era? Ela ouvia a gente. Ela trocava com a gente. E quando ela achava que não, ela falava, deixa eu falar uma coisa. Eu acho assim. E ela também colocava o que ela achava. Era uma troca muito boa. Não tem essa autoritarismo de um diretor. Tinha uma troca de sete com pessoas muito respeitosas. Foi muito bom. Muito bom mesmo. E sobre a questão do Caco, até a gente estava comentando agora há pouco, a gente teve bastante tempo para estudar o roteiro junto com a Carol. Nós ensaiamos numa salinha como se fossem cenas de teatro, né, Cacau? Junto mais o Bruno, mais os filhos e a Sâmia. Então, a gente estava muito familiarizado com o texto e muito à vontade. E já, como ela foi explicando e a gente foi entrando num clima da história, a minha necessidade, não sei a Cacau, mas a nossa necessidade de melhorar o texto, de colocar Caco, ela quase não é Cacau. Ela quase não existia, porque a gente já tinha comprado a história, entendeu? E a Carol tem que dizer uma coisa da Fiorati. Ela é uma pessoa muito tranquila. Eu acho que é o diretor mais tranquilo que eu já vi. Não é à toa que ela é meio japa, meio italiana, né? Quer dizer, deve ter uma luta lá dentro que não dá para ver, né? Porque ela é japa, japo italiana, ou italojapa. Ela é de uma calma impressionante, porque, eu não sei se vocês sabem, mas dirigir um filme é um trabalho muito exaustivo. Acho que estar como ator num filme não é nada, mas dirigir um filme é um negócio absurdo, que não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. É pré-produção, é produção, é pós-produção. E, durante o dia, a gente vai para casa e o diretor está planejando a cena do dia seguinte. Então, é um negócio... Ela calma, é uma coisa incrível. Então, era um espelho para nós. E isso se refletiu, né, Cacauzinha? Se refletiu em todo o set, porque ela espalhava, ela fala, bom, ela está calma, quem sou eu, Cacauzinha? A gente dá problema. Ela não deu essa oportunidade de a gente dar problema. Nada, nada, nada. E, para falar bem a verdade... Oi, desculpa. Fala, 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 fala. Eu quero um filme de hoje dar problema. Ela não me deu essa oportunidade de dar problema. Eu vou falar a verdade. Eu lembro de ela falar... Como a gente conversou muito nos ensaios, não sei... É a lembrança que eu tenho, né, Cacau? Eu lembro dela falar muito pouco com a gente no set. Tranquilo. Eu lembro dela criar o clima da cena. Mas eu lembro dela falar muito pouco. E jamais, assim, não é isso, não é aquilo. Eu lembro... É quase como se fosse andar junto, né? Era. Mas eu lembro dela falar muito pouco. Muito pouco. É isso. Que coisa boa. E para a gente terminar, porque, embora estejamos numa outra dinâmica no online, tem certas coisas que não mudam. E aí a gente já ouviu aqui a voz da consciência das nossas queridas assessoras dizendo, seu tempo está acabando, seu tempo está acabando. Seu tempo está acabando, é verdade. É a vida. O tempo não é limitado, né? Nem a paciência de vocês também, com tanto jornalismo com os quais vocês têm que falar. Pelo menos não é o seu geriátrico que está falando isso, né? Exato. Que seria bem pior. Que seria bem complicado. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação de vocês com a Samy e com o Bruno. Porque vocês são mais veteranos. A gente já está acostumado há muito tempo a ver o Ari no teatro, a ver o Ari na TV, no cinema. A Cacau a gente recebe release semana sim, semana não. De novo, o Filipe com o Cacau Protase. É uma coisa impressionante. Eu digo, a Cacau tem dormido ultimamente, nos últimos meses. Fiquei um pouco preocupado. Confesso que eu fiquei um pouco preocupado pela saúde da Cacau. É impressionante, né? É impressionante. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho desses dois, da Samy e do Bruno, de como é que foi essa relação. Porque vocês são mais veteranos, eles estão começando agora, embora tenham outros trabalhos também. Mas como é que foi essa relação de troca? Com eles? Com todos também. Só elogios, todos dois. E era a mesma coisa. Tudo que a gente ia gravar, a gente trocava. Vamos fazer assim? O que você acha? O que você acha de fazer assim? Vamos abraçar? Aí eu com o Bruno mais, que eu contracionava com ele. Falava, Bruno, eu posso ser aquela mãe grudenta, mãe protetora, de beijar o tempo todo, de abraçar? E era uma troca muito boa. E eu perguntava para ele, como é que é a sua mãe? Como é a sua mãe com você? Ele me falava como a mãe dele era com ele. Falei, posso fazer um pouco a sua mãe com você? Posso? E a troca era muito boa, assim, com a Samy a mesma coisa. Eu fazia com a Samy, porque assim, eu não tenho filho, mas eu tenho afilhados. Então, a relação que eu tinha era como eu tenho com os namorados da minha afilhada, sabe? Aham. Dessa maneira, às vezes, um pouco se eu mentia, querendo trazer para mim, mas se eu puder também fazer com que terminar, você vai embora, sabe? É deixar meu filho na minha casa, eu vou amar. Gosto da minha nora, mas se terminar e deixar ele aqui, eu vou gostar mais. Marcelo, essa coisa, essa é a minha visão, essa coisa de geração, às vezes, a mim, talvez porque eu seja louco das ideias, me pega assim, e às vezes eu aprendo com o povo, porque às vezes eles trazem uma leveza que às vezes, ou nunca tive, acho que eu nunca tive, ou eu perdi. Então, várias vezes eu me lembro do Bruno nos ensaios, muito mais seguro do que eu, assim como da Samy também. Então, o negócio da experiência, às vezes, para mim, é uma faca de dois legumes, porque às vezes, eu, às vezes, confundo experiência com responsabilidade, aí fico tenso, sabe? Então, vem uma pessoa nova, né, Cacau? Vem uma pessoa nova brincando e levando aquilo um pouco menos a sério, pô, para mim, que sou neurótico, como todo paulistano, a gente aqui é tudo louco, né, cara? Nunca venha para cá, está certinho, Porto Alegre, Rio de Janeiro, não venha para cá. Isso aqui é uma fábrica de fazer louco, então, é tudo muito sério. E a Samy, inclusive, eu acho o Bruno de uma segurança absurda, e um amor de pessoa, um doce, né, Cacau? Eu acho ele, o Bruno de Janeiro é uma pessoa tão delicada, tão delicada. E a Samy, eu já tinha trabalhado com ela, ela tinha sido minha amante numa peça do Arthur Miller, chamada Descida do Monte Morgan. Então, ela já tinha sido minha mulher e passou a ser minha filha, né? Quer dizer, eu tenho que mudar de geriatra, porque o meu não está indo bem. Meus queridos, muitíssimo obrigado, senhoras e senhores Cacau Protazer e França. Um prazer falar com vocês. Espero que da próxima vez a gente tenha essa oportunidade presencial de lançar filme, de conversar. Então, que venham as próximas. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marcela. Próxima vez eu trago a bomba, porque eu adoro chimarrão. Ah, então é nós. Já fizemos uma roda de chimarrão e já fica tudo certo. É, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu gosto. eu peguei essa mania lá no sul. Mania não, essa coisa legal de um chimarrão. Obrigado.